O auditório Olavo Mendes no Instituto de Perinatologia da Maternidade Dona Evangelina Rosa estava lotado na manhã desta quarta-feira. Era 174 profissionais de saúde que tomavam posse para suas atribuições na maternidade estadual em Teresina. É a nossa grande maternidade de referência em alto risco do nosso estado. É uma estrutura que tem o corpo funcional já expressivo, no entanto precisava de reforço, precisava de mais profissionais. E aqui fizemos esse processo seletivo, pelo mérito dos que conseguiram esses 174 profissionais. Hoje vamos aqui da posse para que iniciem de imediato já suas atividades. Então são profissionais desde a nível médio, profissionais técnicos de enfermagem, profissionais enfermeiras, especialidades médicas. Então é uma equipe disciplinar que vai contribuir, desde o atendimento na urgência, na área de enfermaria, no cuidado dos intensivos neonatais e maternos, de modo que assim a gente possa qualificar mais ainda o atendimento que já temos aqui nessa maternidade. Os novos profissionais foram aprovados em um processo seletivo, realizado pela Secretaria de Saúde do Piauí em março deste ano. São oito médicos obstetras, 31 pediatras, dois psiquiatras, três ultrassanografistas, 14 enfermeiros obstetras e 116 técnicos de enfermagem, que deverão iniciar suas atividades imediatamente. Nós estamos dando seguimento a um termo de ajuste de conduta e dando posse hoje a 174 novos colaboradores, para que a gente possa otimizar o atendimento na nossa casa. Esses profissionais começam a atuar a partir de hoje? A partir de hoje, estamos recebendo para que a gente possa já incluí-los na escala do mês de maio. Além da contratação do corpo de profissionais para a maternidade, a CESAP prevê também melhorias no prédio e até a construção de uma nova maternidade na capital. Olha, a maternidade, Evangelina Rosa, está passando já por as adequações físicas, nós agora estamos contratando empresa para ampliar os leitos de UTI, vamos construir aqui, readequar 30 novos leitos de terapia intensiva neonatal, vamos readequar também a área de urgência e emergência, para que tenhamos lá o melhor acolhimento, com sala de estabilização, sala de observação, melhores acomodações para os pacientes e para os profissionais que ali trabalham, e também a solução definitiva da maternidade, que foi a assinatura do contrato, fizemos semana passada, para a construção da nova maternidade de referência do nosso Estado, que vai ser construída ali na Avenida Kennedy, uma importante obra com a capacidade instalada, que é praticamente o triplo da capacidade que tem hoje a Evangelina Rosa, e que vai ser a solução definitiva na parte de estrutura para o atendimento nessa área.